Olá meninas, meninos, boa noite! Vamos para mais um laço, trazendo aqui mais o vídeo de mais um lacinho, olha que coisa fofa! Esse aqui tá no biquinho de pato, esse daqui eu coloquei na faixinha, olha, esse aqui eu fiz ele com uma fita só, certo? Esse daqui eu já fiz com fita dupla, certo? É, ele ficou bem levezinho, esse aqui é só com uma, mas esse aqui também ele é levezinho, certo? E essa fita aqui ela é mais rígida, por isso que eu fiz só com uma, porque ela é um pouco mais rígida, mas esse aqui tá na faixinha, olha, morto de lindo, olha! Esse daqui também você pode usar numa tiara, eu fiz essa aqui adaptável, pode estar usando na tiarinha e pode estar usando só ele, certo? Então, vamos lá? Para o material, olha que lindo! É, você pode, como eu disse, você pode estar usando só uma fita, né? Eu vou usar, eu uso dupla porque eu gosto de trabalhar com fita dupla, certo? Então, a gente vai precisar aqui de quatro pedaços Quatro pedaços com 30 centímetros Ó, quatro pedaços A fita que eu tô usando É a fita número 5 Ok? É a fita número 5 Para a base eu vou usar É, a fita número 9 Para fazer a base É, eu vou fazer o laço Porque assim, eu não medi o tamanho do Do que eu usei na base Eu faço o laço Coloco em cima da fita e meço Que tamanho que vai ficar, entendeu? Aí eu vou De acordo com o tamanho do laço Eu faço a minha base, certo? Aí a gente vai precisar No caso, eu, né? Eu vou estar usando Essa Essa mantinha de estraz bordado Eu fiz esse com Com essas bordazinhas E fiz a mantazinha Só com uma carreirinha de pérola no meio Você pode estar fazendo assim Né? Você pode estar fazendo assim Ou assim Bordadinho É Já Nesse daqui Eu já usei Esse Esse outro material aqui Ele é Meio que Emborrachadozinho, né? Aí você pode estar usando O que você quiser Ou deixando sem nada Ok? Por mais a gente vai precisar De alfinete Linha em agulha Colo quente Esse materialzinho básico Né? Que a gente usa Então vamos lá A gente vai fazer Desse jeito Ó Eu pego Eu pego essa parte aqui Eu vou Marcar aqui Pra você ver Né? Como Como que fica Esse aqui eu botei pra cima Ó Esse eu dou bem pra cima Esse eu vou dobrar pra baixo Ó Certo? Aí você deixa o espaço Da largura da fita Se você não tiver Muita noção Do espaço Que vai ficar aqui Você corta Um pedaço da fita Número 5 Aí você coloca aqui Ó Aí você tem a ideia Mais ou menos Do espaço Que você tem que deixar Ok? No meu caso Eu deixei Sobrando um pouquinho Porque eu posso ajustar Aqui Na hora que eu for Que eu for fazer A dobradura Mas você pode Já deixar Do jeitinho Que vai ficar Ó Um tá dobrado Pra baixo E o outro pra cima Aí esse aqui Eu vou pegar E vou botar Pra baixo Ó Quando eu digo Que eu posso ajustar É aqui, ó Que eu posso ajustar Aqui Na hora que eu Botar pra baixo Certo? Ó Posso ajustar Dessa forma Bota aqui Ó Esse daqui Eu botei pra lá Né? Eu dobrei, ó Pra trás Tá vendo? Esse daqui Que eu dobrei Pra baixo Eu vou colocar Por cima Certo? Ó Tira aqui Ó Aí eu passo Aqui por cima Ou seja Um vai por cima E o outro Vai por trás Certo? Ó Tá vendo? Ó Aqui vai dar No mesmo Se eu botar assim Certo? Você pegou aqui Ajustou Ó Esse daqui Esse aqui Eu dobro assim Ó Fecho aqui Ó Certo? E esse Eu fecho aqui Ó Ó Como é que ele fica Atrapassa um pouquinho De cada lado Ó Ficando assim Bota aqui O outro Ficou assim Aí a gente vai pro outro Ó Presta atenção Do mesmo jeito Que você dobrou Aquele Você vai dobrar Esse, né? Esse você coloca Pra cima Ó Ó Você coloca assim Você pode colocar Seus dedinhos aqui Ó Pra regular aqui Ó Mais ou menos Três dedos Ó E dá uma Reguladazinha Aqui, ó Ó Certo? Esse eu botei Pra cima Você prende aqui, né? Pra não escorregar Esse aqui Eu botei pra cima Ajusta assim Pra ele ficar retinho Esse daqui Eu vou botar Por baixo Ó Ó Certo? Ajustando aqui Pronto Ó Um tá por cima Um por cima E um por baixo O que tá por cima Ó Eu vou botar por baixo Ó Certo? O que tá por cima Ele foi pra baixo Ajustou aqui Prende aqui Ó Do outro lado Do outro lado O que tá por baixo Vai vir por cima Ó Tira o bico de pato E ajusta aqui Ó Certo? Assim, né? Só que eu quero assim Ok? Aí Esse que tá aqui Que você colocou Por baixo Você vai virar, ó Virou pra cá Tira aqui O bico de pato Pra você Dar uma ajustadinha Pra ficar bem Retinho Ó Ó Aí você vai fazer O seguinte Traz ele pra cá Ele vai Ultrapassar Um pouquinho Aqui, ó Ele ultrapassa Um pouquinho O meio Ó Certo? Ele ultrapassou Um pouquinho Menos Um meio centímetro, né? Mais ou menos Pode tá deixando Aí esse daqui Esse aqui Você dobrou Pra... É... Você veio assim, né? Esse aqui Você vem assim Aí um vai ficar Se ultrapassa Esse aqui Por baixo E esse aqui Você deixa por dentro Ultrapassa Um pouquinho Aqui também, ó Ó Certo? E Solta aqui E prende tudo Ó Prendeu aqui Ficando assim Aí agora eu tenho Duas partes, ó Esse ficou pra esse lado E esse ficou pra esse Deu pra entender? Ó Aí agora a gente Vou alinhavar É um laço Bem facinho De fazer Vou ajustar Aqui Ó A pontinha aqui Você tem cuidado Aqui Pra você pegar Tudo, ó Ó Tá vendo aqui Essa dobrinha? Vai pegar tudo Ó Pega tudo Posso tirar esse aqui Já Pega todas as pontinhas Aí você vê Um Dois Três Ó Como ele ultrapassa Um pouquinho aqui Ó Sobe Desce Ó Quando você Descer de novo Você já desce Aqui na pontinha Ó Aí vai Continua Não dê pontos Muito grande Não Pode ser pequeno Mesmo Ó Desce Ajusta aqui Pra ficar bem na pontinha Ó E subiu Aqui No outro lado Da pontinha Tira aqui Tira aqui Nossa Você encaixa Aqui Dentro Ó Aí você Ajeita Aqui As ondinhas Ó Eu gosto De virar Aqui Ó Aí Quando eu Viro Aqui Eu já Organizo Aqui Ó Eu encaixo Assim Ó Ó Fica Fica Todas Juntinhas Aqui Dou uma Travadinha Tento Voltar Né Às Vezes Dependendo Da fita Dá pra Voltar Quando não Dá A gente Vai até A metade Aí Sai E Volta De novo Minha linha Deu Um leve Nozinho Aqui Pra variar Né Aí Eu saio Aqui Aí Eu entro De novo Aqui Pra ir Até O final Ó Apoiar Aqui Na mesa Pronto Viu Entrou Algumas Pessoas Tem um Alicate Zinho Né Que puxa Eu não tenho É assim Mesmo Pronto Aí Agora Eu vou Fazer o Arremate Aqui Aí A gente Corta A linha Aqui Você também Pode Tá Alinhavando Direto Eu não gosto Muito Não Às vezes Tem Laço Que não E é Meio Difícil Da gente Arrumar As ondinhas Aqui Tudo Igual Ó Ficou Assim Vamos Para o Outro Dá o Noz Na Linha Nós Vamos Organizar Aqui A pontinha Pega Tudinho Ó Pegou Aqui Você Já Deixa Bem Bem Festinho E Vamos Continuar Tudinho Tudinho Viver Tudinho 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 Vou tirar aqui o liquidificado. Ficando assim, aí você vai puxando, que ela segue bem organizadinha, ó. Puxa e trava aqui, ó, para a linha não escorregar, aí você vai tentar voltar. Organiza. Olha como fica lindo. Você pode estar fazendo de duas cores, mas aí o que vai acontecer você usando duas cores, usando duas cores, é que uma cor, essa aqui vai ficar de uma cor e esse aqui vai ficar de outra cor, certo? Você pode estar fazendo assim, se você quiser. Pronto, ó. Terminei de fazer o alinhado aí, ó. Aí a cola já tá quentinha, né, aqui. Aí você cola. O laço, a princípio, ele é um laço simples, certo? O que vai fazer dele um laço chique e elegante é o que você vai colocar nele, certo? É o que a gente chama de agregar valores ao nosso laço. Nem sempre agregar valor é encarecer o preço, gente. Agora, gente, o que eu faço? Pega aqui o pedacinho de fita, né, que eu vou fazer um catavento simples, eu coloco aqui, ó. Ó, faço isso, deixo o espaçozinho que eu quero aqui, ó. O tamanho da ponta que eu quero. Aí eu já faço, meio que já faço aqui, no laço mesmo aqui, eu já tô organizando aqui o tamanho que eu quero, ó. Ok? Aí agora é só cortar. E vou medir pra vocês, porque eu não tinha medido o outro. Eu vou tá medindo aqui pra vocês. Ó. Trinta e oito centímetros. Trinta e oito centímetros e... Trinta e oito, gente. Porque esse aqui o que sobrou é o que eu vou queimar, né? Aí é só fazer isso. Organizo aqui. Coloco aqui meu lacinho aqui. Prontado o tamanhozinho que eu quero. Pronto. Aí eu venho aqui, boto um biquinho de pato aqui pra segurar. Outro biquinho de pato aqui. Ó. Aí agora eu venho, faço a minha marcaçãozinha no meio, ó. Marquei ao meio e faço aqui meu alinhado. Tirei aqui. Tirei aqui. Tirei os biquinhos de pato. Ó. Puxo. Puxo. Dou aquelas voltinhas. Não aperto muito pra não ficar uma base muito magrinha, né? Deixa não esqueçam aí de deixar um joinha, certo? Compartilhe pra que mais pessoas possam ver meu vídeo. Quando você deixa seu joinha, quando você deixa seu comentário, você tá me ajudando e eu... E eu ajudando você e você me ajudando, né? E assim nós vamos nos ajudando. Quando você compartilha com outra pessoa, você vai tá ajudando a outra pessoa. E assim sucessivamente é a vida. Eu me ajudo e você me ajuda. Aí eu coloco aqui um pouquinho de cola. Tenho aqui com o meu lacinho. Centralizo ele. Vejo se a base tá toda igualzinha. E aqui eu só faço cortar aqui. Eu não quero a ponta muito grande. Isso aqui tá um pouquinho grande. Pronto. Ficando assim. Eu vou... Só pegar um biquinho de pato aqui, que eu esqueci de pegar. Pronto, meninas. Já encapei aqui o meu biquinho de pato. Eu tava na dúvida se eu ia colocar no meinha ou no bico de pato. Aí eu não tinha encapado o bico de pato. Você pode tá botando na meinha ou no bico de pato. Agora a gente vai fazer aqui o acabamento. Eu vou tirar aqui uns 16 centímetros aqui de fita. Eu não gosto de trabalhar com a fita direto ali não. Porque me atrapalha bastante. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Você tira todos esses fiozinhos, né? De cola que fica. É impossível não... Não ficar esses fiozinhos de cola enquanto você tá trabalhando. Mas aí depois você tem o cuidadinho de tirar tudo. Pra que o seu laço fique perfeito. Vou tá finalizando aqui... Porque eu vou colocar uma... Uma tramazinha ali bordada. Olha... O laço é assim. Certo? Agora o que é que vai dar o... A beleza nele. É o que você vai colocar aqui em cima. Ok? Eu vou tá colocando essa... Eu vou colar aqui e trago já já pra vocês verem. Ó meninas. Terminei, ó. Ele fica assim. Ó. Aí vocês podem tá usando aí a criatividade de vocês, né? E fazendo aí do jeitinho que vocês... Com o que vocês tiverem pra decorar, né? Ó. Como fica lindo. Ok, meninas. Então... Esse era o lacinho de hoje. Ele é um lacinho simples, mas... Quem vai fazer ele deixar de ser simples é você aí com a sua criatividade. Certo? Um cheiro no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.